Aí galera, quer assistir meu canal? Tamo aqui, eu e o irmão pelado Ele já está se preparando lá pra Pra entrar ali no forno Porque ele gosta de fazer o serviço por dentro Aí ó Parece aqueles traficantes Aí Isto Aí galera, rapaz Aqui vai mostrar pra vocês como é que fala Limpia de forno Bem sucedida Olha ali ó O rapaz tá ali Tá limpando Mas como é que tá ficando Com a limpeza aí, irmão? Ó Ó Parece que É Igual o mongo Lá do lado Lá do lado Lá do lado de dentro Vai aqui ó Com o ferrinho lá de fora Caralho e ai galera nós tamo terminando aqui a limpeza do forno queria ver pra vocês quem puder galera tá ajudando o canal se inscrevendo hein se inscreve aí pra ajudar nós e deixa o joinha aí é a gente já tá finalizando o forno aqui vou mostrar pra vocês a limpeza lá dentro como a gente faz como é que fica a gente não vai varrer tanto assim não porque um dia já liga de novo mas a gente limpou bem bem limpadinho lá dentro vou mostrar pra vocês então é isso galera quem tá por dentro se inscreve aí pra ajudar nós aí se inscreve no canal e deixe seu like obrigado a todos uma ótima frangada nós e vou mostrar pra vocês também aí galera eu fechei aqui porque tá vindo é o rapaz tá falando que tá fechado ali ó não entra poeira Fala limpeza de f... Fala limpeza de f... Eu contrato o rapaz aí, cara. Rapaz, é... É bom nisso. É ou não é? Vai lá e se inscreve no canal e deixa o like. Se inscreve no canal e deixa o like.